Lucas, pergunta do Adilson Martins da Rádio Itatiaia. O América busca se manter no G4 nessa rodada. Quais são as principais ações que o time precisa fazer para sair com resultado positivo lá do Couto Pereira? Sem dúvidas, queremos sim continuar no G4 e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe deles vem de derrotas, mas isso não significa que vai ser um jogo fácil, que vamos lá e vamos ganhar de qualquer jeito. Sabemos que temos que ter os pés no chão, trabalhar forte, ter aquilo que o América tem de melhor, aquela união, aquela garra. Então é isso que a gente vai em busca em Curitiba para sair de lá com a vitória e se manter no G4. O Juninho provavelmente vai ser um desfalque nessa partida. E o Adilson pergunta se precisar jogar um pouco mais avançado fazendo a função dele. Se para você será tranquilo, como você faria essa função? Com certeza já joguei no Mineiro um pouco mais adiantado. Então o que o professor Mancini optar, quem quer que seja para jogar na posição dele, vai dar conta do recado, vai conseguir ajudar o América para que a gente possa ir lá e buscar essa vitória. Lucas, você se recuperou de lesão e nos últimos jogos, desde seu retorno, o América tem feito boas partidas, conquistado resultados importantes no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil, classificando para oitavas de final. Como você analisa esse seu retorno e essa evolução que a equipe vem tendo nessas últimas semanas? Acredito que não passa só por mim, pela equipe toda. Temos evoluído sim em todas as questões, tática, física, técnica. Isso nos dá confiança, isso demonstra como foi nesse último jogo, uma equipe com muita confiança para jogar. Então a gente espera manter isso, continuar trabalhando forte. Sabemos que temos desfalque sim, mas quem está entrando está dando conta do recado, está conseguindo ajudar o América e é isso que a gente vai em busca, que a gente possa continuar evoluindo para que a gente alcance nossos objetivos na temporada. Lucas, diferentemente do ano passado, o América começou muito bem a Série A, está na parte de cima da tabela. Inclusive, é o melhor início do América na era de pontos corridos. Para você, qual é a importância de começar tão bem a competição e o que o América precisa fazer para conseguir manter essa regularidade daqui para frente? Sabemos da campanha do ano passado e se foi tão boa, passou muito pelo segundo turno, mas sabemos a importância do primeiro turno e dessas primeiras rodadas. Como todos os clubes falam, são importantíssimas, somar o máximo de pontos possíveis, porque depois, quando chega na metade do campeonato, começa a funilar, começa a ter jogos mais pegados, mais truncados, equipes mais fechadas, precisando do resultado e isso acaba dificultando. Então, começar bem é de suma importância, para que a gente possa chegar lá na frente, na final do campeonato, estar brigando lá em cima, estar brigando pelos nossos objetivos maiores, que é estar na parte de cima da tabela e, quem sabe, sonhar com o G4. O América vai ficar praticamente uma semana fora de Belo Horizonte, além desse compromisso contra o Curitiba, o time vai direto para a Colômbia, para o compromisso contra o Tolima. Como é que vocês estão conversando para poder conciliar essas duas competições e também, qual é a sua expectativa para esse jogo? O América precisa vencer para continuar com chance de classificação lá contra o Tolima? A gente está com os pés no chão, sabemos que temos essa possibilidade de classificação, por mais difícil que seja, mas, por enquanto, nosso pensamento é totalmente no Curitiba. Nosso campeonato é o Campeonato Brasileiro agora, então, nosso foco é esse e, a partir de, depois do jogo do Curitiba, se Deus quiser, com uma vitória, a gente passa a pensar no Tolima, passa a pensar na Libertadores e aí vamos lá para a Colômbia para ver como vai ser. Esperamos, sim, sair de lá com uma vitória que nos coloque numa briga de novo pela classificação, mas, por enquanto, nosso foco é no Curitiba e esse é o nosso pensamento.